Eu queria ser um sonho Eu queria ser um super-herói Ser um super-homem pra voar contigo Ou talvez um Homem-Aranha Pra te prender nas teias da paixão De ter comigo longe do perigo E proteger você no fim das garras do vilão E se por bem, meu bem, não for possível Feito um Robin Hood, vou roubar seu coração Coração E sou a ponto de invadir a sua ilha Sem perceber você laçou meu coração Nessa aventura de amor você vai ser Minha mulher maravilha Eu queria ser um homem invisível Pra te ver no banho, pra velar teu sono E ser um pouquinho visível Só pra você ver Quanto amor que eu guardo em mim O homem invisível Pra te ver no banho, pra velar teu sono E ser um pouquinho visível Só pra você ver Quanto amor que eu guardo em mim Vamos cantar novamente Falando segredo Eu queria ter poderes de um anjo Eu queria ser um super-herói Ser um super-homem pra voar contigo Ou talvez o Homem-Aranha Pra te prender nas teias da paixão Te ver comigo longe do perigo E proteger você no fim Das garras do vilão E se por bem, meu bem, não for possível Feito um Robin Hood, vou roubar seu coração Coração Estou a ponto de invadir a sua ilha Sem perceber você laçou meu coração Nessa aventura de amor você vai ser Minha mulher maravilha Eu queria ser um homem invisível Pra te ver no banho, pra velar teu sono E ser um pouquinho visível Só pra você ver Quanto amor que eu guardo em mim Um homem invisível Pra te ver no banho, pra velar teu sono E ser um pouquinho visível Só pra você ver Quanto amor que eu guardo em mim Pra te ver no banho, pra velar teu sono E ser um pouquinho visível Só pra você ver Quanto amor que eu guardo em mim Muito obrigado pelo carinho de vocês Valeu!